Previsão do tempo, oferecimento solar imóveis, credibilidade e confiança na compra, venda e locação de imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. O tempo para esta segunda-feira na região do Alto Uruguai permanece fechado e chuvoso, com o dia já amanhecendo com pancadas de chuva. Em Erechim, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Já em Campinas do Sul, a mínima é de 19 e máxima de 28. Em Faxinalzinho, a mínima é de 20 graus e máxima de 30 graus. O tempo começa de manhã um pouco mais frio e no final da tarde termina com mais calor.